Ela vai ficar lá atrás com a defensiva do Bajé que te afasta lá na frente Ela fica picando ali, ó, picando O Bajé conseguiu ela Olha o passe, lá na frente pode pintar o gol GOOOOOOOL Do Bajé Bandeirinha pelo lado direito aí, lá vem com a branca pra área Escantei, bola colocada lá pra dentro da área O golpe de cabeça GOOOOOOOL Do Bajé Entra o Ramon, sai o Ramon, sai o Pablo Escantei, bola colocada lá na pequena área Ninguém tira, a bola fica com o Gurd Abriu na ponta direita GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Bajé Ele recém entrou no primeiro toque